Volta e meia a gente mostra aqui histórias de pessoas que se superam através do esporte e hoje a gente vai conhecer o Marcelo, um tenista de Balneário Camburu e também mostrar uma opção bem bacana de que o esporte é assim pra todo mundo. Veja só! A história do Marcelo poderia ter terminado em um drama que ele viveu ainda muito jovem. O paranaense ficou tetraplégico, mas tem encontrado no esporte a força que precisa pra seguir adiante. Eu levei um tiro aos 16 anos no Paraná, em 2002, e de 2002 a 2008 eu tava lá, fiquei parado lá, mas quando eu vim pra cá eu conheci o esporte, conheci a FADEF ali, e daí minha recuperação iniciou mesmo a partir dali, através do esporte. Hoje, com 30 anos de idade, o Marcelo tá firme no tênis em cadeira de rodas e tá conquistando resultados importantes. Recentemente, voltou com o quarto lugar na Semana Guga, disputada em Florianópolis. Mas pra quem convive com ele no dia a dia, as conquistas do Marcelo vão muito além. É um exemplo pra todo mundo, né? Nós acabamos de sair de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, e essas pessoas são um exemplo pra nós, né? O Marcelo, aqui pra Balneário Camburu e pra região, ele já praticou vários esportes. Ainda falta um pouco mais de dois meses pra 2016 chegar ao fim, mas o Marcelo já tá pensando no ano que vem, já que 2017 deve marcar a estreia do tenista aqui de Balneário Camburu em competições internacionais. Agora a gente já tá apto a cumprir o calendário da ITF e participar de outras competições, inclusive internacional. E a preparação segue pra isso. Eu treino aqui na quinta e na terça-feira de manhã, das oito às nove, e nos outros dias eu treino na FADEF, academia. Marcelo Ferraz é mais um exemplo de que o esporte é sim feito para todos. O projeto que ele participa em Balneário Camburu tem vagas de graça, para os cadeirantes que querem também se tornar esportistas. A nossa maior dificuldade é conseguir trazer esse pessoal pra dentro do esporte. Esse pessoal, eles ficam um pouco retraídos, ficam em casa e não querem ou não têm a oportunidade. E agora Balneário Camburu tá proporcionando essa oportunidade. Venham jogar tênis. Não interessa se é só paraplégico, se é tetraplégico, qual é a lesão. Não interessa se ele anda com muleta, se ele é amputado. Todos podem jogar. Muito legal. E o projeto que o Marcelo participa está à disposição dos cadeirantes aqui da nossa região. As aulas acontecem em Balneário Camburu e como eu falei na reportagem, são de graça. Informações pelo telefone. Tá aí no vídeo. 3360-0444. 3360-0444. Parabéns ao Marcelo. 3360-0444. 349-0444. 349-0454. 359-0454. 367-0444.